Pessoal, vamos falar sobre a ameaça de morte. Não tem como chamar de outra coisa. O Alberto Fernandes ameaçou de morte o promotor que denunciou a Cristina Kirchner. Vamos entender esse assunto, que isso é gravíssimo. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Moisés Castro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vocês sabem, na Argentina a situação está muito ruim para o governo de esquerda lá. E parece que a situação está deixando o pessoal lá meio desesperado. A gente falou há poucos dias atrás sobre o promotor que denunciou a Cristina Kirchner por crime de corrupção, acusa ela de ter favorecido o empresário em obras lá na província, numa província em que os Kirchner têm muita dominância política. Esquema tipo mensalão, petrolão e coisa e tal. E daí denunciou ela pedindo pena de 12 anos de cadeia. Isso ainda está correndo na justiça. Isso não está definido ainda a pena dela, não. Mas, de qualquer forma, o pessoal lá está desesperado. Eu expliquei esse caso todo da prisão dela, da denúncia e coisa e tal, num outro vídeo, poucos dias atrás. Mas, enfim, a justiça argentina agora vai se debruçar sobre esse caso e eles estimam que até o final do ano tenha uma posição sobre isso. Se for até o final do ano é porque a justiça argentina realmente é bem mais ágil que a brasileira. A brasileira levaria 10 anos para um caso desse tipo, né? Mas, enfim, o que aconteceu? O Alberto Fernandes falou a seguinte frase. Nisman se suicidou. Eu espero que não aconteça algo similar com o Luciane. Vamos explicar o que é cada uma dessas coisas aqui. Quem é Luciane? Luciane é o promotor que ofereceu a denúncia, desta vez, para a Cristina Kirchner, pedindo a prisão de 12 anos dela por corrupção. Nisman era um outro promotor que havia denunciado a Cristina Kirchner em 2015 por um caso, dependendo de como você enxerga a coisa, muito mais grave. Não era um caso de corrupção, era um caso de conluio com o Irã. Então, o que aconteceu isso daqui? Esse aqui era o Nisman, era o promotor que acusou a Cristina Kirchner em 2015. E o que aconteceu nessa situação? Vocês lembram que a Argentina tem uma grande quantidade de judeus, uma comunidade judaica muito forte, e também tem uma comunidade islâmica muito forte lá. Isso não é diferente no Brasil. No Brasil também temos isso. Mas o que aconteceu? Em 1995, houve um atentado numa sinagoga. Não era sinagoga, era uma instituição judaica, um clube judaico lá em Buenos Aires. Mas houve um atentado à bomba que matou 85 pessoas, a maior parte deles judeus, que estavam ali naquela instituição. E foi um atentado terrorista. Foi um atentado terrorista, se sabe, por um grupo, uma cédula do Hezbollah, apoiado pelo Irã. Hoje a gente sabe de tudo isso. Na época, estava investigando esse negócio. E aí o que aconteceu? A Cristina Kirchner, enquanto era presidente lá da Argentina, ela fechou um acordo com o Irã, justamente livrando essas pessoas da condenação na Argentina, esses supostos terroristas, livrando eles da culpa em troca de benefícios comerciais com o Irã. E aí, esse promotor, isso é contra a lei, evidentemente, não poderia fazer isso, esse promotor ofereceu denúncia por este caso. E aí o que aconteceu? Poucos dias depois, ele se suicidou. Ele morreu, segundo dizem, suicídio, num apartamento de alto luxo ali em Puerto Madeiro, que é uma região muito rica de Buenos Aires. Ele foi encontrado com um tiro na cabeça, um único tiro e a arma do lado e coisa e tal. O nome do lugar lá é Associação Mútua Israelita Argentina. Então era um clube, uma associação, não era uma sinagoga propriamente. Enfim, mas aí o promotor foi morto nessa ocasião em 2015, o promotor que havia denunciado a Cristina Kirchner. Olha que coisa. E aí havia essa discussão se foi suicídio, se suicidaram o cara. E, curiosamente, no final das contas, o relatório legista descreveu o caso como sendo um homicídio. Então, no final das contas, chegou-se a conclusão que era um homicídio, que, de fato, ele não se matou, ele foi morto por alguém. Só que essas investigações estão rolando desde então e nunca mais avançaram. Nem esse caso de quem matou o promotor, nem a acusação original contra a Cristina Kirchner. Olha só como é que a esquerda latino-americana é complicada. Esse pessoal é muito ligado a terroristas, a essa turma violenta. É impressionante isso. É o que eu falo sempre. O pessoal adora acusar os bolsonaristas de serem violentos. Mas, meu amigo, quem é ligado com um criminoso mesmo, com um terrorista, é a esquerda. Enfim, a Cristina Kirchner, por hora, se safou dessa, ninguém mais teve coragem de apresentar a denúncia que o Nisman propôs lá em 2015. Inclusive, aconteceu um caso curioso. Tem uma série na Netflix explicando justamente esse caso, o que aconteceu, o promotor, o presidente, o espião. Então, se vocês quiserem procurá-la na Netflix, o mais curioso dessa série é que, lógico, ela chegou à conclusão de que foi um homicídio mesmo. Não tenho o que dizer. Mas tem um depoimento nessa série, dado pelo Alberto Fernandes, em 2018, mais ou menos, em que ele fala abertamente que não, claramente foi um homicídio. Lembra, em 2018 ele ainda estava negociando o apoio da Cristina Kirchner. Eles ainda não eram aliados. Então, antes dele se tornar aliado da Cristina Kirchner, ele falou que não, foi certamente um homicídio. Está na cara que foi um homicídio, que não foi suicídio isso. É óbvio. A polícia investigou. Chegou à conclusão de que foi mesmo um homicídio. Mataram o cara e forjaram um suicídio. E aí, o que aconteceu? Depois, imediatamente depois que ele fez o acordo com a Cristina Kirchner, ainda em 2018, ele mudou a versão. Ele passou a falar que não. Olha só, a tese do suicídio... Ele falou assim, há dois anos atrás ele não acreditava na tese do suicídio do promotor. Mas agora ele acha que tem questões aí, que deve ter sido suicídio mesmo, que a perícia não foi bem feita. Então, repara como é que foi essa construção toda, o problema todo que teve aí. Claramente, a Cristina Kirchner não apenas devia ter sido acusada de fato, deveria ter sido julgada de fato pela denúncia dele, como certamente ela está por trás dessa morte. A ponto que, para fazer o acordo com Alberto Fernandes, que eles lançaram a chapa em 2019, ela como vice, ele com cabeça de chapa, ela certamente exigiu dele essa mudança de postura. Então, essa série aqui diz que tem... Eu confesso para vocês que eu não vi a série, tá, gente? Eu estou me baseando em relatos que tem em jornais aqui. Mas, segundo dizem os jornais, esta série da Netflix tem uma cena em que o Alberto Fernandes é entrevistado e fala que acha que realmente foi um homicídio. E isso foi gravado em 2018. E ainda em 2018, quando ele fez o acordo com a Cristina Kirchner, ele mudou de ideia. Ele passou a ser a favor da tese do suicídio. Não, o cara se suicidou mesmo. Não tem essa no mesmo. E aí, o que aconteceu? E agora, o que ele falou nessa vez? Agora foi um outro promotor. Então, esse caso está parado. Continuam investigando lá o caso da morte do promotor e coisa e tal. E agora é um outro caso. É totalmente diferente. Um outro promotor pediu 12 anos de cadeia para a Cristina Kirchner. E aí, o Alberto Fernandes falou esse negócio. Olha só, isso é uma ameaça. Não tem como descrever de outra forma. Esse pessoal é mafioso mesmo. Olha só, o Nisman se suicidou. Eu espero que não aconteça algo assim com o Luciane. Ou seja, ele está falando para o Luciane, toma cuidado, senão você vai ser suicidado. Alguém vai lá suicidar você no seu apartamento. Olha o nível de gente que é a esquerda latino-americana. Aí, depois, ele meio que voltou atrás. Ele falou assim, não, porque, peraí, não foi isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer que está certo que o que aconteceu com o Nisman foi um suicídio. E eu espero que não aconteça o mesmo com o Luciane, não sei o que lá. E não aconteça algo parecido. Só que ele tentou consertar o negócio. No final das contas, ele falou que ficou pior ainda. Ou seja, ele deixou claro que, no final das contas, ele estava mesmo ameaçando o Luciane. Aí tem todas as contradições históricas aqui do Alberto Fernandes. Esse aqui é o artigo que fala, que ele disse na Netflix isso. E, no final das contas, mudou de ideia e coisa e tal. E agora, usando essa coisa de, não, eu não quis dizer isso. O que eu disse foi que, não, eu espero que, agora que está confirmado que o Nisman morreu mesmo por suicídio. Eu espero que isso não aconteça. Peraí, gente, que negócio é esse de esperar que a pessoa não se suicide? Ninguém se suicida por vontade, bom, em tese é por vontade própria. Mas a gente sabe que não foi suicídio esse troço. Ele sabe que não foi suicídio esse troço. Ele mesmo mudou de opinião com isso. Repara onde esse povo quer chegar com essa história. Ou seja, estão ameaçando o cara. Não tem outro nome para dar a isso. Coisa de mafioso mesmo, né? E a Cristina Kirchner chamou os movimentos para apoiar uma manifestação em favor dela. Mas parece que os movimentos sociais não vão se somar à grande marcha que ela está pedindo lá e coisa e tal. Para apoiar ela. Não, o pessoal não vai encarar essa não, porque está ficando estranho esse troço, né? Está realmente parecendo uma coisa meio estranha, né? Ou seja, ela está cada vez mais sozinha no final das contas. O que está me parecendo isso daqui é justamente desespero de petista. E é isso que eu temo com o Lula presidente aqui no Brasil. Eu já falei para vocês. Eu não acredito que Lula vá ganhar a eleição, mas se por um acaso ele ganhar, ele não vai conseguir fazer o golpe que ele planeja. O problema é esse. O problema é que ele vai estar desesperado. Esse pessoal está desesperado. Até onde eles são capazes de ir no desespero deles? Esse é o grande problema. Esse é o grande medo nessa história, né? Enfim, os argentinos estão preocupados com isso, evidentemente. A crise econômica na Argentina já está enorme. A crise política já está enorme. E agora você tem uma crise judicial também se somando aí. Uma suspeita de crime. Toda essa coisa do Nisman foi levantada de novo. Estava meio abafada lá. Graças ao Alberto Fernandes, essa coisa toda se voltou à tona. Está se discutindo muito isso lá, né? Então, o nível de incerteza está maior do que nunca. Inclusive, está acontecendo uma corrida aos bancos, né? Porque você sabe como é que é, né? A situação degringolando. As coisas tudo... Inflação aumentando. Não se sabe se vai ter golpe ou não vai ter golpe. O que vai acontecer com o governo da Argentina? O pessoal tira o dinheiro do banco, né? Melhor ter, pelo menos, a nota de... Por mais que nota de peso valha muito pouca coisa, na sua mão, pelo menos, vale alguma coisa. No banco não vale nada se o banco parar de aceitar, parar de transacionar o seu dinheiro, né? Então, os argentinos sacaram mais de um bilhão de dólares em depósitos do sistema bancário nas últimas sete semanas. Ou seja, a gente está falando de julho e agosto. Que foi justamente o momento mais conturbado desde a saída do ministro da Economia, o Guzman, né? Então, já sacaram um bilhão de dólares em peso do sistema bancário argentino. E o total de depósitos já caiu para 14 bilhões em 16 de agosto. Ou seja, está cada vez menor a quantidade de dinheiro nos bancos argentinos. Isso é uma coisa preocupante. Porque vocês sabem, corrida aos bancos tem esse quesito, né? Você começa a ter um problema de falta até de nota para o pessoal sacar. Eu não creio que tenha chegado nesse ponto ainda, mas é um problema isso. É uma coisa crítica isso daí, né? Você soma a incerteza econômica, incerteza política e agora incerteza jurídica também. A situação não está boa por lá, não. E é esse tipo de coisa que você pode esperar aqui no Brasil na eventualidade do Lula vir. Pode ter certeza. Ah, ele vai tentar dar o golpe, fazer comunismo? Não vai. Eu tenho certeza que ele vai tentar. Vai conseguir? Não, não vai conseguir porque o Congresso não vai deixar, as Forças Armadas não vão deixar. Mas vai fazer um estrago nesse desespero dele com a derrota da esquerda, né? Vai ser uma coisa realmente triste. O pessoal aqui no Brasil bem que podia aprender com o que está acontecendo na Argentina e abandonar essa ideia idiota de votar em Lula, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.